Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo é super legal e diferente. Hoje eu trago pra vocês 4 opções de penteado pra poder a gente ir malhar. Na academia, principalmente eu que tenho cabelo grande, se eu deixar o cabelo solto me atrapalha muito, eu sou muito, eu tenho mesmo o cabelo preso, eu sou muito aqui atrás. Então não dá pra deixar o cabelo solto e também não dá pra ir todo dia de rabo de cavalo, né gente? Eu tava bem incomodada, eu queria muito fazer penteado diferente, aí eu fui dando uma pesquisada na internet, testei alguns, tenho ido bastante pra academia com alguns penteados diferentes e hoje eu quero trazer pra vocês, ensinar vocês a fazerem também esses penteados diferentes e ser estilosa até na academia. Então vamos lá comigo. Vamos começar, você vai precisar de escova, separa a escova, grampinho, ó, chuchinhas, assim, chuchinhas, ó, aqui a gente chama de chuchinha, esses elásticos, tá? Esses elásticos eu comprei preto porque é da cor do meu cabelo, mas tem como você comprar de acordo com a cor do seu cabelo. Então tem pra cabelo louro, tem transparente também, tem pra cabelo castanho, ruivo, nessas casas de cabeleireiro sempre tem, tá? Então dê em molho. Primeiro penteado, é uma trança embutida, mas ela não vai chegar até o final, vai ficar diferente. A trança embutida a gente pega um pedacinho aqui na frente, e trança. Toda vez aí os pedacinhos da laterais vão voltar pra ser trançados sempre com um pouquinho de cabelo da lateral aqui que a gente vai pegar na cabeça, ó. Então pega um pouquinho, desse lado eu tenho o costume de pegar dos dois lados e aí que eu tranço, tá? Ó. Aí eu vou pegar e vou trançar agora. Aí de novo. Pega um pouquinho dos lados. Arrumo tudo. E tranço. E aí eu vou continuar, vou virar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Aqui embaixo, gente, eu prendo o cabelo com elástico. Então esse penteado é ótimo pra quem tem um cabelo repicado como o meu. Quando a gente começasse a trançar, se a gente continuasse a trançar, aqui ia começar a ficar uns fiapinhos por fora da trança, ia ficar bem feio. Bastante trabalho pra poder você conseguir esconder o máximo possível e ainda ia ficar fiapinhos aparecendo. Então assim, você prende ele aqui embaixo e fica ainda um rabinho de cavalo baixo. Fica muito legal, fica firme. Então dá pra praticar lutas, fazer aula de jambi, fazer aula de zumba. Tudo com esse cabelo. É muito bom pra essas atividades aí que a gente faz na academia fora musculação. Então espero muito que vocês tenham gostado do primeiro penteado. Nesse penteado a gente vai usar esses elasquinhos pequenininhos. Então vamos lá. Esse penteado é super fácil e assim, pra quem não tem muita habilidade com a trança embutida, eu ainda não tenho muito, mas eu me arrisco a fazer. Mas se você não gosta ou se você não tem muita habilidade e não consegue fazer, esse também é super legal. Tá? Então vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui no topo da cabeça um pouquinho de cabelo e vou prender com um elasquinho desse aqui. Você pode dar uma volta ou duas, tá? Eu gosto de dar duas pra ficar bem firme. Dei uma volta. Agora a gente pega aqui da lateral do cabelo mais um pouquinho, junta com o cabelo que ficou dessa mecha aqui e prende. Vou virar, tá? Agora pra vocês conseguirem ver. Agora a gente prende com o elástico também, tá? Depois vamos de novo, ó. Esse pedacinho aqui que sobrou, junto com os outros, com o elástico a gente prende. E agora a gente prende tudo aqui embaixo, tá? Ó. E fica assim. A frente fica bem presa. É ótimo pra quem tem franja, gente. Porque a franja vai ficar presa aqui em cima e não vai ficar caindo a sua cara. O cabelo fica aqui atrás, todo presinho. Não incomoda. É super tranquilo também. E fica bem firme, gente. Então vamos para o próximo. O próximo é parecido com esse último que a gente fez. Mas ele tem algo a acrescentar. Então vamos lá. Eu vou pegar a mecha também aqui do centro, a cabeça, ó. Um pouquinho de cabelo aqui. Também é ótimo pra quem tem franja. Vou prender. Então a gente abre um buraquinho aqui na mecha e passa o cabelo por dentro, tá? Fica assim. A primeira não vai ficar muito aparente, não. Tá, ó. Depois a gente faz aquele mesmo procedimento. Puxa um pouco mais de cabelo. Uma coisa. Vou abrir um buraquinho aqui. E vou passar. Pra cabelos compridos é um pouco mais difícil de passar o cabelo. Mas é só passar por dentro. E puxa. Ó. Então, aí aqui, ó. Pra terceira mecha, eu vou pegar das laterais e vou prender bem firme, tá? Agora, gente, é a mesma coisa. Você coloca o dedo aqui, ó. Você vai abrir um buraco pro cabelo passar. Aí abre. E passa o cabelo. Aqui eu vou juntar o restante do cabelo e vou prender. Depois que eu prendi aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu abro. Ó. Tá vendo? E vou passar todo o meu cabelo. E o penteado, o resultado final, fica assim, gente. Super diferente. Muito bonito. E pro último penteado, eu vou fazer uma trança embutida aqui na lateral do meu cabelo. A gente divido em três e tranço. Aí agora a gente vai começar a embutir, ó. Essa mechinha aqui vai ser trançada. E embuto ela. Mesma coisa aqui. Fiz essa lateral todinha. Fiz essa lateral todinha. Cheguei perto da orelha. Eu vou terminar de trançar. Prendendo uma chuchinha, tá, gente? Trago um pouquinho aqui pra não ficar meio que esse risco. Então arruma bem direitinho aqui, ó. Então arruma bem direitinho aqui, ó. Eu vou levantar bem essa trancinha aqui. Tá aqui, ó. Já pode tirar o elástico. E aí vai ficar um rabo de cavalo assim, ó. Metade certinho, metade com a trança. E são esses os penteados. É um rabo... Esse aqui é um rabo de cavalo super tranquilo. Você vai malhar. Mas tem um charmezinho de uma trancinha aqui na lateral. Espero muito que vocês tenham gostado. Os penteados são bem, assim, pra esportes mesmo. Então vocês viram que eu não me preocupei em esconder os elásticos. Nem nada porque é mais pro dia a dia ali pra praticar atividades físicas, tá bom? Eu fiz de todo o coração, com todo o carinho pra vocês. Um enorme beijo a todas. Me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no Snap e no Facebook. Vai estar todos os links aqui no box de informações. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!